Sou um homem comum, qualquer um Enganando entre a dor e o prazer É de viver e morrer como um homem comum Mas o meu coração de poeta Projeta-me a tão solidão Que às vezes assisto a guerras e festas imensas Sei voar e tenho as fibras tensas E sou um Um ninguém é comum Eu sou ninguém No meio de tanta gente De repente vem Mesmo no meu automóvel No trânsito vem O profundo silêncio Da música límpida de Peter Kast E escuto a música silenciosa de Peter Kast E escuto a música silenciosa de Peter Kast E escuto a música silenciosa de Peter Kast Peter Kast E escuto a música silenciosa de Peter Kast Peter Kast O aspecto do profeta sem morada O menino bonito Peter Kast Rosa do crepúsculo de Veneza Rosa do crepúsculo de Veneza Sou um homem comum Sou um homem comum A gente não quer ver Ele tem não O corpo de Veneza Mas tem também Ele tem um homem comum O corpo de Veneza Dizendo Entretado ислido A gente